Fala, turma! A nossa aula de hoje será de língua portuguesa e hoje nós vamos aprender a colocar as palavras em ordem alfabética. Mas antes de nós começarmos a colocar as palavras em ordem alfabética, é necessário nós sabermos o que é ordem alfabética. E é muito simples, pois, como o próprio nome já sugere, ordem alfabética nada mais é do que seguir a ordem do alfabeto. Muito bem, então agora nós vamos colocar algumas palavras seguindo a ordem do alfabeto. Nós temos aqui um quadro contendo seis palavras e, se nós quisermos seguir a ordem do alfabeto, nós temos que começar pela primeira letra, que é a letra A. Nós precisamos observar no nosso quadro se nós possuímos alguma palavra que comece com essa letra. E se nós observarmos com muita atenção, nós vamos ver que a palavra abelha começa justamente com ela. Portanto, a palavra abelha será a primeira palavrinha da nossa ordem. Nós colocamos a palavra abelha como sendo a primeira palavra e, agora, o que nós temos que fazer é retirar esta palavra abelha do nosso quadro de palavras. Portanto, eu coloquei um X para que nós não nos confundamos. Agora, nós vamos para a letra B. Nós precisamos observar se no nosso quadro de palavras nós temos alguma palavra que comece com essa letra. E nós temos aqui a palavra boi, que começa justamente com a letra B. Portanto, a palavra boi será a segunda palavra da nossa ordem alfabética. Nós vamos colocar essa palavrinha, boi, como sendo a segunda palavra da nossa ordem. E, em seguida, nós vamos marcar um X para nós não lermos ela novamente. Agora, seguindo a nossa ordem, nós já podemos ir para a letra C. Nós precisamos fazer exatamente a mesma coisa. Nós precisamos observar se no nosso quadro de palavras nós possuímos alguma palavrinha que comece com essa letra. E, observando com muita atenção, nós percebemos que nós temos a palavra coelho, que começa justamente com a letra C. Portanto, a palavra coelho será a terceira palavrinha da nossa ordem alfabética. Nós vamos colocar ela aqui em terceiro e, em seguida, nós vamos riscá-la do nosso quadro para nós não a lermos novamente. Dessa forma, nós já podemos ir para a letra B, que é a próxima letra seguindo a ordem do alfabeto. Nós precisamos fazer exatamente a mesma coisa. Nós precisamos observar se nós possuímos, no nosso quadro, alguma palavrinha que comece com a letra B. E, observando com muita atenção, nós percebemos que nós não temos nenhuma palavrinha que comece com essa letra. E, nesse momento, você pode estar se perguntando, Tá bom, professor, mas sempre que isso acontecer, o que eu devo fazer? E é muito simples. Sempre que você não tiver no seu quadro uma palavrinha que comece com a letra em questão, basta você pular. Basta você pular para a próxima letra do alfabeto e continuar colocando-as em ordem alfabética. E, seguindo a ordem do nosso alfabeto, nós temos como próxima letra a letra E. Nós precisamos observar se, nesse quadro, possui alguma palavrinha que comece com essa letra. E, observando com muita atenção, nós percebemos que nós temos a palavra E-lefante. A palavra elefante começa justamente com a letra E. Portanto, essa palavrinha será a quarta palavra da nossa ordem alfabética. Nós vamos colocar a palavra elefante como sendo a quarta palavra e, em seguida, nós vamos riscá-la deste quadro. Sendo assim, nós já podemos ir para a próxima letra do alfabeto. E a próxima letra é a letra F. Nós precisamos observar se nós temos no nosso quadro alguma palavrinha que comece com essa letra. E, observando, nós percebemos que nós não temos nenhuma palavrinha que comece com a letra F. E, como nós já vimos anteriormente, sempre que nós não tivermos uma palavrinha que comece com a letra que nós estamos vendo, basta nós pularmos para a próxima letra. E a próxima letra do alfabeto é a letra G. Vamos observar com muita atenção se no nosso quadro nós temos alguma palavra que comece com essa letra. E, observando, nós percebemos que as duas palavrinhas que nos restam são as palavras gorila e a palavra gato. Essas duas palavrinhas começam com a letra G. E, sempre que você tiver no seu quadro palavras que começam com a mesma letra, o que você deve fazer é o seguinte. Já que as duas palavrinhas começam com a mesma letra, no caso, com a letra G, o que você precisa fazer é ir para a próxima letra de cada uma dessas palavras. Como nós podemos observar, a segunda letra da palavra gato é a letra A. E a segunda letra da palavra gorila é a letra O. Nós precisamos ver qual dessas duas letras aparece primeiro no alfabeto. E é muito simples. A letra A aparece primeiro no alfabeto, enquanto a letra O se encontra lá para o final do mesmo alfabeto. Portanto, a palavra que vai ser colocada na nossa ordem alfabética primeiro é a palavra gato, e depois nós colocamos a palavra gorila. E assim ficou a nossa lista de palavras seguindo a ordem alfabética. Muito simples, né, turma? Como vocês puderam ver, colocar as palavras em ordem alfabética não tem segredo e é muito simples. Basta fazer com muita atenção. A nossa aula de hoje se encerra por aqui. Bons estudos e nos vemos na próxima aula. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!